Condição de pesca perfeita, lugar maravilhoso, lindo, vamos dizer que é soft, frog e meia água, teste para pesca de traíros, fim de tarde, condição ideal, que é a hora que o peixe sai para caçar, então galera, vamos ao que interessa, primeiro teste, frog, frog é um espetáculo para traíros, vamos fazer esse teste agora no frog, o horário está ideal e ver se a gente pega umas para mostrar para vocês, vamos mudar de ponto, a gente mudou de ponto, inverti, estou exatamente oposto ao ponto que eu estava, lá está a mochila, vou testar aqui, aqui é lugar de pontos de raseira e planta aquática, então é popper, vou testar um popper também, uma meia água, puxando daquela parte e do meio para lá, então aqui, vamos dar mais uma testada no frog aqui, que é uma área rasa, vamos ver como é que elas atacam aqui, e na 70, marina esportes, prateada, água clara, nada na minha água galera, vou testar agora o popper, eu já pesquei, já peguei muito peixe com esse popper, muita traíra, dourado inclusive, e eu só vou ser feliz de novo agora para mostrar para vocês, e aí galera, tá aí a trairinha no popper, popper é um espetáculo, esse popper branco da cabeça vermelha, água muito clara, tá aqui o peixe, a traíra é pequena, mas como eu falei, é uma lagoa privada, é uma propriedade particular, então, tá liberado para fazer um fritinho, então vamos fazer esse frito para vocês, gente, tá aqui ó, uma traíra no spinner, spinner não falha, espetáculo, mais uma traíra no spinner, o ataque é muito bonito, muito rápido, muito certeiro, spinner é certeza de sucesso aqui no Norton de Minas, galera, agora escureceu um pouquinho, vamos para o bom e velho frog, vamos fazer um teste aqui na superfície, vamos ver se elas dão um show hoje, Aê, a beleza, que coisa boa, Frog é um espetáculo, Frog é sem dúvida mortal para traíra, super indico qualquer frog, pessoal, pegamos algumas traíras, essas aqui são as três últimas que eu consegui pegar, não consegui filmar as outras, infelizmente, mas foi um espetáculo de pescaria, foi show de bola, pegamos várias trairinhas, todas pequenas, nesse tamanho, e vamos fazer um frito aí mais tarde para vocês, valeu, se inscrevam, deem o like, curtam o canal, ajudem a divulgar, que é um canal de pesca esportiva aqui para o Norte de Minas Gerais, e tem diversão, tem roça, são coisas que eu cresci fazendo, né, fritar um peixinho. E aí galera, como eu falei, está aqui as traíras, né, pegamos bastante, algumas não consegui filmar, eu tive alguns probleminhas na câmera lá, e estão aqui, limpinhas, né, destripadas, tirei a escama já, então está aqui o limãozinho, fogãozinho a lenha, panelinha para fritar óleo, tempero e trigo, somente. Então a primeira coisa, né, pegar o peixe, aí eu gosto de fazer, a gente chama aqui no nosso nome de grupiar, ou ticar, né, que é cortar bem fininho, chega aí para você ver, uma faca bem afiadinha, corta bem fininho, para quebrar o espinho, ó, o barulhinho, quebra a espinha dele, para ficar mais fácil, comer depois, né, para não errar na garganta, aí, grupir o peixinho todo, mesma coisa do lado de cá, ó, repetindo, assim como os grandes profissionais falam, não tem nenhum problema você comer um peixinho no rio, a traíra não é peixe de piracema, não é um peixe, é um peixe que reproduz o ano inteiro, não tem problema você tirar uma ou outra da natureza e comer, você não pode tirar todas, né, o pescador gosta de comer um peixinho, né, o foguinho ali está legal, aí, ó, faz com todas, depois que faz, eu gosto de tirar fora a cabeça, tá, galera, peixinho grupiado, cortadinho, no ponto de ir para a frigideira, o que a gente faz agora? Temperar e passar no trigo, o óleo já está lá aquecendo, para chegar no ponto, passar no limãozinho, um temperinho nela, mandar para o trigo, e aí, Luizinho, vamos comer o peixinho? Aí vamos, né, senhor, vai ser, print na gordura de pó ou no óleo? No óleo, não problema não, falei com você que era pescador, que eu pegava mesmo aí, escapuliu alguma? A maior, a maior, as maiores, todas elas, foi embora, temperinho caseirinho, óleo, 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 na hora que o óleo chegar no ponto, vai para o frito, então vamos lá, bom galera, aí ó, depois de um período aqui, ó, ó como é que já está douradinho, bonitinho, os peixes já estão no jeito, vou tirar da panela agora e vamos saborear, tomando uma cachaçinha, lógico, ó que beleza, douradinho, agora é a melhor parte, agora é a melhor parte galera, estou aqui sentado no Benjamim Guimarães, que é o apelido carinhoso aqui desse fogão a lenha, porque ele lembra o barco a vapor, o mais famoso do Brasil, Benjamim Guimarães, lá de Pirapora, então, é a hora da verdade, saber se ficou bom ou não, hum, delícia, o fomo prometido, a cachaçinha, e é isso aí pessoal, obrigado, valeu, aguardem virão mais vídeos, né, se liga no canal, inscreve, dá o like, trem bom no mundo, e tem feito, que eu vou adorá-lo, e isso aí,